Além dos afogamentos, neste verão, outra preocupação das autoridades é com o crescimento do número de crianças perdidas. Entre 16 de dezembro e 7 de janeiro, houve um aumento de 12% em relação ao registrado no ano anterior. Por isso, a Polícia Civil intensificou a distribuição de pulseiras para as crianças no litoral catarinense. Agentes da Polícia Civil vão distribuir mais de 40 mil pulseiras de identificação para crianças em locais que concentram o maior número de visitantes. A ação pretende ajudar pais e responsáveis sobre a importância da identificação de crianças que podem se perder nas lotadas praias catarinenses. O projeto surgiu em 2010 e foi ampliado neste ano pela Delegacia Geral da Polícia Civil. Dados do Corpo de Bombeiros apontam que entre os dias 16 de dezembro e 7 de janeiro, foram registrados 1.057 casos de crianças perdidas nas praias, número 12% maior do que os 937 registrados no mesmo período da temporada passada.